Mas eu tentei fazer o simples ali atrás, com a ajuda dos companheiros ali, o Thiago e o Eduardo, que me ajudaram bastante e me orientando. Não é fácil chegar e já pegar a dinâmica da equipe, né? Mas eu acho que eu fiz um bom estreia, um estreia simples, um estreia seguro ali atrás. Pois é, onde é que o Atlético pecou nesse jogo de hoje que acabou sendo derrotado pelo Inter aqui no Beira-Rio? Eu acredito que foi uma bola do Inter, que a bola bateu, rebateu ali na área no estanteio e acabou saindo o gol do Inter, né? Acho que nossa equipe se comportou muito bem dentro da partida e eu tenho certeza que essa equipe vai conquistar grandes coisas ainda dentro desse campeonato. Anderson, muito se falou sobre os gols sofridos nesse início de campeonato brasileiro, o Atlético acabou sofrendo gols em todas as partidas. O Paulo Autuori acabou minimizando, dizendo que não preocupa ele tanto essa questão, porque, segundo ele, foram gols causados por falta de atenção, algum lapso de concentração. Você acha que é por isso mesmo? Em alguns momentos está faltando aquela concentração no ponto máximo? É o que ele passa pra gente sempre, né? Ele procura passar os vídeos da partida pra gente, avaliar onde foram os erros. E acho que a gente está errando um pouquinho na parte tática ali, um pouquinho de atenção na hora de fechar o espaço e deixar o espaço mais aberto. Acho que a gente está pecando um pouquinho nisso, mas é trabalhar e consertar, cara. Agora a gente tem uma semana, depois do jogo de Santa Cruz, tem uma semana cheia pra trabalhar, né? A gente tem que, a gente, a partir dentro de casa, a gente tem que sair com os três pontos, tem que conquistar os três pontos diante do Santa Cruz. E depois uma semana grande pra trabalhar e consertar os erros. Wander, você chegou pro Atlético num time que está implantando um rodízio de jogadores no Campeonato Brasileiro. Hoje toda a parte ofensiva foi trocada. Até pra quem chega, eu imagino que seja bom, né? Tem uma chance a mais pra jogar. Não foi o caso hoje, porque o Cleberson se machucou. Mas como é que é se integrar nesse rodízio? Como é que você está enxergando ele tendo entrado no meio de uma temporada? Ah, cara, eu vi um desafio de Viara que o nosso treinador era português, né? E ele tinha uma metodologia de europeu que sempre está mudando e confia em todos os atletas que estão no elenco. E com o Paulo não é diferente. Ele já botou que todos vão ser úteis durante o campeonato, todos vão jogar. Ainda mais com muitos jogos que tem pela temporada. E é quem está de fora trabalhar bastante, porque a oportunidade aparece e tem que estar preparado. Ô, Wander, nos últimos jogos o Atlético criou bastante chances, mas não conseguiu colocar a bola pra dentro. O primeiro tempo do jogo do Inter hoje foi assim, o jogo contra o Botafogo praticamente inteiro foi assim. Como é que tem sido a conversa do Paulo Autores sobre essa questão que ele cobra do elenco? Acho que o Paulo cobra assim, mas a gente tem cobrado a gente mesmo, né? A gente que está ali, a gente se cobra bastante. Vejo os atacantes se cobrando bastante também, até nos treinamentos pra essa bola entrar, né? Estava até conversando com o Walter ali, naquele lance que bateu na trave, foi um pecado aquela bola não ter entrado. Mas é só trabalho, cara. É trabalho, fazer as coisas certas, que as coisas começam a acontecer e eu creio que essa equipe vai conquistar muita coisa nesse campeonato ainda. Wanderson, nós temos apenas cinco rodadas nesse campeonato brasileiro até aqui e se nota um equilíbrio muito grande entre as equipes. Pra você, quem são os favoritos ao título do brasileiro? Cara, eu acredito que no Brasil não tem favoritos, não. A gente pode ver que equipes que terminam um ano brigando pelo rebaixamento, o outro não está brigando pelo título. Então, o brasileiro, como você acabou de dizer, é muito acirrado. Eu acho que não tem favorito. Coloca o Corinthians, que foi um atual campeão, mas eu acho que não tem favorito do brasileiro. Wanderson, sobre o lance do gol do Inter, você estava observando naquele momento o banco de reservas, né? Qual foi a tua impressão? E quero saber se você teve tempo de conversar com o Cleberson, né? Ele acabou saindo pra ser atendido, pra fazer exames. Qual foi o consenso? Existe um consenso no grupo do que exatamente aconteceu naquela bola? Então, cara, como a gente estava ali no banco, a gente levantou pra olhar o lance rápido, a gente acabou, foi muito rápido o lance, né? Um bate-rebate, sobrou o Paulão, a hora que eu vi o Paulão já estava finalizando ali. E sobre o Cleberson, a gente tem informações que ele está bem, está no hospital, está consciente, está tudo tranquilo, graças a Deus.